Cadê esse bonitinho? Parece um velho! Esse bonitinho! Já começou, né? Tá aí, começou, calma, calma. Pera aí, cadê tu? Deixa eu ver se eu tô... Por favor, não buga joguinho. Por favor, não cracha meu jogo. Por favor, jogo, não cracha jogo. Não! É, pois é. Começou? Só tem a menina e os outros meninos. Começou eu tô já. O meu travou aqui, mano. Tu é o Francis. Why would you back the window? Ah! Uhum. Então, Miguelzão, a gente tá aqui, né? É, estamos. Cadê minha flashlight? Isso tá muito escuro. Fala aí, Fixie Factions. Claro, vem cá aqui no Fixie. O que tu fez? Eu tô aqui no Fixie, vem cá. Vem cá, vem cá no Fixie. Se tu encostar no... Duvida tu encostar no Foxie. Vai lá. Vai encostar no Foxie. Ih, fica aí sozinho, sua... Não, tá bom, tá bom. Então, estamos acendendo. Calma, calma. Agacha, 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 agacha. Aperta em agachar isso. Não solta esse botão de agachar. Agora, o Boni não tem mais como pegar a gente, tá? Que o Boni já saiu. Vem comigo, me segue. O Boni já saiu. Isso, fica aí enquanto eu vou dar a cordinha na pupete, tá? Eu vou me esconder. Vai, sua... A menina já só se esconde, ó. Claro, o Boni mal saiu do canto, Lara. O Boni ainda tá bem perto do lugar que ele tava. A cordinha aqui na pupete. Muita cordinha, meu pessoal. Muita cordinha. Se tu fizer o bicho correr, Lara... É, porque ele tem sensor. Mesmo se ele te ver. Ai, que susto! Sabe o nome aí, Francis? Why would you back that we do? Para! Tem trova! O que você está fazendo aí? Estou escondida. Miguel, dá a corda que tá acabando o cotico. Acabei de dar cordinha. Cadê tu? Tá no duto, é? Uhum. Eu tô no duto... Se ligar, é onde eu tô. Eu tô no duto... Eu tô no duto... Eu tô no duto onde tá... No palco dos animatronis. Cadê tu? Oi, Duchel! Foi esse gênio de medalha, e o Dum? Cadê de manilha? Olha aqui, Brail. Olha aqui, Brail. Olha aqui, Brail. Olha aqui, Brail. Meu Deus, tô trazendo, não. Miguel, sem certeza... Ai, que... Tu tem certeza que ele não tá aqui? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada lá. Não, ele tá perto ali do Balloon Boy. Sai no meio! Sai! Sai do duto! Sai! Sai! O que você tava no meio da minha... Meio! Miguel, ele veio mais pra cá, Bouto? Oi, Duchel. Ai! Tu sempre me dá susto, bicho rei. Sai desse duto! Eu não quero. Ei. Por favor, Mingo, não acorda, Mingo, não. Bora, 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 bora desse duto da Mingo. Vem logo pelo duto. Miguel, então, isso é mais pra cá! Miguel! Miguel, tá vendo um negocinho pra ele de perto de mim? Tu tá travando também. Tá não, né? Porque o teu... É, tá travando. A internet que é ruim. Miguel, socorro! Tu quer saber onde é que tu tá? Não! Vai pelo... O Foxy! Vamos ficar só no duto. Tamo lascado. Vem cá, vem cá. Sai daí, sai daí. Eu não quero! Eu quero ficar aqui escondida. Lara, Mingo, vai acordar, Lara. E a gente vai tá ferrado. Eu quero... Eu tenho um esconderijo muito bom pra nós. Vem cá. Vem cá nessa salinha. Vem cá na salinha. Miguel, abaixa o celular. Não! Assim. Isso, Lara. Vem cá, Lara. Dá pra passar. Cadê ele? Não dá! Rápido, passa correndo, passa correndo. Vai dar certo, eu juro. Isso! Bora sim, bora. Vem cá. Amigo, acordou. Vem logo. Vem pro duto. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Cuidado, vamos ficar. Cuidado pro Foxy não te ver. Se o Foxy te ver, ele já era. Lascou. Vai. Vem, vem logo, vem logo. Passa, passa. Correndo. Ferrou. Não, parou de ver, parou de ver. Ele parou de ver. Miguel, que susto. Ai, ai. Falta tão pouco pra gente passar, velho. Deixa eu falar com o pessoal. Gente. Amigo, acordou isso. Pior que a minha. Pera. Miguel, a cota tá acabando. Amigo acordou. Todo mundo acordou. Eu acho que a gente tem uma corra dizer. Abaixa, por favor, pra eu ficar... Pra eu conseguir ver. Essa lanterna acaba, macho. Deixa eu contar uma coisa. Pra você saber que você é um Francis. Alvo, o meu nome não era Francis, não. É o que? É... João Vitinho. Calma, o Foxy. Sai daí. Corre. Tô correndo. Miguel, onde que você foi? Só tô correndo. Sai fora. Vem aqui pro lugar que o Foxy tava. Ele não tá aqui. Isso. Bora vim pro banheiro. Bora ficar no duto do banheiro. Ele não tá aqui. Ele tá onde? Ele tá perto aí de onde tu tá, sabia? Ele tem a luz amarela. Isso. Corre. Pode correr por aí. Pode correr. Levanta e corre. Isso. Vai pra sala dele, rápido. Vai. Abaixa, abaixa. Isso, Lara. Por pouco que tu morria. Sabia disso? É mesmo. Miguel. 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 Tô com tanto medo da Mengo. Miguel. Mas e se a gente fosse lá pra sala da Mengo e ela tiver na parede e cair em cima de nós? Vou fazer assim. Tu fica aí protegida. Enquanto eu vou dar a cordinha na Puppet, tá? Tchau. Porque... Miguel. Tá acabado. Fica aí. Só fica aí. Se o Fox vindo, tu aponta a lanterna na cara dele que vai ficar tudo bem. Miguel. Eles tão bem longe, Lara. Ah, Miguel. Mas cuidado. Vai agachado. Se o Balomboy tiver acordado... Miguel. Tá abrindo a caixinha. Vai logo. Não. Não. Não, Miguel. Não. 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 Eu me sacrifiquei. Me sacrifiquei. Me sacrifiquei por você, Lara. Tá me vendo? Tô. Por favor, não sai daí. Só fica aí. A noite já tá acabando. Não se mexe. Tenta não se mexer. Vira pro lado, vira pro... Balomboy. Não. Sai daí. O Balomboy. Isso. Vai pro duto. Vai pro duto. Vai pro duto. Vai pro duto perto dos withers. Isso. Só anda. Só anda. Só anda. Sai daí. Sai daí. Isso. Vai pro duto. Vai pro duto. Calma. Calma. Ele não vai. Não. Lascou. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Vai pro... Vai pro... Sai do... Vai pro corredor. Não. Vai pra sala. Vai pra sala. Tu vai ficar segura. A noite tá acabando. Vai pro duto da sala. Vai pro duto da sala. Vai pro duto da sala. Se não tá aí. Nossa Lara. Só fica aí. Só fica aí. Só fica aí. É sério. A noite tá perto de acabar. E fica com a sala entrando acesa. Tá? Porque... Ai. Meu Deus Lara. Cuidado. Olha pros lados. Olha pro outro lado. Que pode vir um animatônio. A noite tá acabando. Ai Lara. Reza Lara. Reza. Calma. Calma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso. Pode levantar vai lá ver os animatrônicos. Isso. Oi. Oi molequito. Olha. Vai nos readers. readers. Olha eles levanta. Eles tinham levantado. Uh. Que lindo. Agora. Acolhido. Agora você. Você sabe, Ticada, que você é a coisa mais foda do mundo? Nossa, então galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Uma bosta na merda Meu Deus, claro Uma bosta na merda Então galera, a minha irmã foi muito boa, galera Eu nem ia postar esse vídeo, mas só porque a minha irmã A minha irmã, a minha irmã ganhou Eu vou postar, então é isso, até a próxima Valeu, falou e fui! Tchau